No versículo 8 de Êxodo 17 diz assim Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim Com isso ordenou Moisés a Josué Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amalek Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amalek Moisés porém Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro Quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia Quando porém ele deixava a mão prevalecia Amalek Ora as mãos de Moisés eram pesadas Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele E ele nela se assentou Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e o outro do outro Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol E Josué desbaratou a Amalek e o seu povo a fio de espada Senhor meu Deus essa é a tua palavra Use-me Senhor como teu instrumento, a tua ferramenta Para que as nossas vidas nessa noite Seja direcionada, abençoada E possamos receber do Senhor aquilo que esperamos Talvez como Moisés muitos de nós nessa noite Estamos enfrentando lutas E como aconteceu com Moisés Deus que o Senhor nos conceda a bênção E a vitória em nome de Jesus Amém Eu estava meditando essa palavra E a primeira coisa que me veio aqui É você entender o que significa Cimo do outeiro Cimo do outeiro é um monte alto Uma montanha E dá para entender A Bíblia não diz Mas parece que do lugar que Moisés ficou com Ur Ali O lugar que ele ficou com Ur e com Arão Parece que dava para ele enxergar a batalha Que estava sendo enfrentada por Josué Isso é o que dava para entender Até porque ele diz assim Que quando as mãos dele ficavam levantadas O exército de Israel vencia Quando ele baixava as mãos O exército de Israel perdia Então dava uma impressão Que ele conseguia enxergar Ele tinha essa visão privilegiada De onde ele estava E outra coisa Quando ele disse que as mãos ficaram pesadas Ele se cansava Eu não sei se você já esteve Uma vez eu tive numa pregação Numa mensagem E o pastor na mensagem Ele falou assim Vamos experimentar um pouquinho Daquilo que Jesus experimentou Eu logo imaginei que alguém ia bater um prego em mim Ele falou assim Abra os seus braços um pouquinho E eu vou ler um negócio aqui Vocês não baixam o braço não Vocês ficam com o braço estendido E aí O que que acontece? Quando a gente começa A gente começa com aquele ano Com o braço lá em cima Não é verdade? Aí começou com aquele braço E aí eu já percebi que Eu tive que usar o corpo Para segurar o braço Daqui a pouco eu estava usando a perna Para segurar o corpo E não aguentei E ele nem terminou Eu falei Mas por que vocês abaixaram? Vocês não estão nem pregados Mas vocês estão Só com o braço levantado E não faz três minutos Eu estou marcando aqui Eu não imaginava Que era tão difícil Manter os braços abertos E aqui a gente percebe que O povo de Deus Recebeu uma afronta Esse exército se levantou E veio para cima de Israel Não foi Israel que foi para cima deles Não foi o pessoal bom Que foi para cima do ruim Mas o ruim Que veio para cima do bom E queria com isso Destruir o povo de Deus Obrigado Queria destruir o povo de Deus E o que o inimigo quer hoje? Primeira coisa que o inimigo quer Não quer tirar a gente da igreja Mas quer nos esfriar O povo de Deus Ele não quer destruir Mas hoje ele quer Que a pessoa fica sem função Fica desabilitado Fica em stand by Que ele não consiga fazer nada E as vezes acontece isso Porque as vezes você mesmo Pode ter perguntado Senhor Faz tanto tempo que eu estou na igreja Mas as coisas não acontecem Por que será que isso está acontecendo? É porque talvez a gente Com as coisas que vem acontecendo A gente acomoda Ou Deus quer nos ensinar Quer nos por sentado mesmo Para que a gente possa nos abastecer da palavra Para que quando depois é abastecido O que você faz depois que abastece o carro? Dá partida e vai embora Você viaja longamente Uma estrada longa E talvez Deus também nos coloque no banco Para ser abastecido Mas as vezes O carro é parado Porque falta peça Porque alguma coisa está acontecendo E quando chega a esse ponto Nós precisamos pedir ajuda Nós precisamos falar para outra pessoa De nossa confiança Um intercessor E falar assim Olha, ora por mim Eu estou sentindo que eu estou me esfriando E o que acontece Quando a gente faz isso Com uma pessoa que vai orar E interceder com a gente É como se você pega um carvão Que está separado Dos demais Que está em chamas E você pega aquele carvão Sabe, frio E coloca no meio dos outros Que estão acesos O que acontece com aquele Que estava ali apagado do lado? Ele pega fogo também E é justamente isso Que Deus quer Que nós venhamos fazer Um com o outro O que o inimigo quer É nos afastar do fogo É colocar ali Para que a gente move O carvão Não faz mal para ninguém A não ser sujeira Não é isso? Então, nesta noite O Senhor vem nos visitar E dizer que Ele nos quer Preparado para a batalha Preparado para a luta A palavra de Deus nos diz Que aquele que está em pé Vigia para que não Então, se eu estou bem Eu não devo baixar as guardas Eu devo prevalecer E uma coisa interessante Que nós vimos que Moisés, ele foi colocado Sentado sobre uma pedra Eu quero ler um negocinho Que para mim foi Surpresa Eu confesso para você Que já li a Bíblia Não sei nem quanto já li Mas É algo que a gente não vê E Deus preparou Para esta noite Um versículo Eu quero que você abra comigo 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 4 1 Coríntios Capítulo de número 10 Versículo de número 4 Eu achei muito interessante Até grifei aqui Para que Pudesse compartilhar com você A gente percebe Que toda a caminhada Do povo no deserto Tinha uma rocha Que estava ali Que era a rocha Que dava água Água da vida Não é verdade? Lembra disso? Aqui a gente percebe Que Essa rocha Ela tem um nome E o interessante Que essa rocha Não ficava parada Ela não ficava lá Onde deu água Olha só O que está escrito Versículo 4 De 1 Coríntios 10 E beberam da mesma fonte Espiritual Porque bebiam De uma pedra Espiritual Que os seguia E a pedra Era Jesus Olha Eu fiquei imaginando Que Jesus Ele se estabelecia Ele acompanhava o povo E aonde estava esse povo? No deserto E ele com uma pedra Talvez alguém olhava E falava Ah, isso é só uma pedra Mas para aquele que tem fé É Jesus Ele é a rocha Em algum lugar Jesus é tratado como pedra Outro é tratado como rocha Outro como pedra angular Como alicerce Como fundamento Aqui ele era uma rocha Uma pedra E se você for voltar Para lá Para o texto de novo Você vai perceber Que no momento De cansaço De Moisés Ele sentou Ele se descansou Sobre uma Pedra E ali o interessante Que Aquela pedra O confortou E a gente percebe Que no momento Que ele se assentou Também Ele Pôde receber A ajuda De alguém E estava ali Arão e Ur Que o ajudava Que o ajudava E Deus ministrou No meu coração Que Arão e Ur Eles não estavam Cansados Mas o fato De ele estar melhor Fisicamente Ele ajudou Aquele que estava Pior Porque Moisés Estava cansado E eu percebo Que quando a gente Está bem A gente precisa Ajudar também Alguém Não simplesmente Esperar ter um Sofrimento E buscar ajuda Mas enquanto Eu estou bem Eu preciso ajudar Alguém Lhe manter Com as mãos Levantadas E não sei Se você percebeu Mas a palavra De Deus nos diz Que enquanto a mão De Moisés Estava levantada O povo vencia E a mão levantada Nada mais é Do que Buscando a presença De Deus Levante as mãos Aos céus De onde virá O nosso socorro Deus está A nossa disposição E Isaías 59 1 diz Que a mão do Senhor Está estendida Estendida para baixo Porque Ele está lá em cima Os ouvidos Estão abertos E a gente percebe Que para a gente Tocar a mão de Deus Simbolicamente Nós precisamos Levantar as nossas Quando nós levantamos As mãos Muitas vezes Nós levantamos A mão Para dizer Para se identificar Sou eu Na escola Presente Ou quando acontece Alguma coisa boa Com a gente O que a gente faz Com os braços Uhul Vencemos É É Quando você vê Alguém com o braço Levantado assim Você fala assim Olha Aconteceu alguma coisa lá E aqui Ele estava Declarando Ele estava tomando Posse De uma benção De uma vitória Mas de repente O braço dele Não conseguiu manter E ele foi se cansando O interessante É que se você olhar Para a palavra Ele não pediu ajuda Mas as pessoas Que estavam do lado dele Percebeu Ele deixou isso Transparecer E talvez Os três Que estavam ali Moisés Arão E Ur Via lá embaixo Ao longe Que quando Esse sincronismo Ele levantava a mão O povo prevalecia Ninguém morria Ele avançava E quando Moisés Abaixava as mãos O outro exército Contrário Que avançava Quer dizer O povo de Deus Sendo derrotado Essa percepção Nós precisamos ter Isso não serve Simplesmente Para uma batalha Física Um exército Poder bélico Flechas Arcos Espadas Não Isso Deus ministrou No meu coração Que nós devemos Estar com as nossas Mãos levantadas A Deus Em todo e qualquer Tipo de luta Porque a nossa luta Não é uma luta Contra a carne Ou sangue Mas é uma luta Contra o mundo espiritual E isso é invisível Ele estava tendo Uma luta visível Era uma guerra Contra o povo de Israel Contra os amalequitas Mas e hoje Nós lutamos contra quem? Com quem é a nossa luta? A palavra de Deus diz Que a nossa luta Não é contra a carne Não é contra a sangue Mas contra os principados É no mundo espiritual E quando nós vamos saber Que o inimigo Está nos atacando Qual é a hora De baixar a mão? Qual é a hora De levantar a mão? A palavra de Deus Nos diz Que aquele que está de pé Vigia para que não? Eu tenho que estar O tempo todo vigilante Sabe? E tem um bichinho Que apareceu Outro dia em casa No jardim do fundo Lá Eu tenho algumas plantinhas Lá Eu não A Silvana Mas quando ela grita Comigo lá Amorzão Joga água Eu Né? Abediente Liga a torneirinha Ela ligou para mim Outro dia Tinha um louvo a Deus Desse tamanho Assim Enorme E se um pardal Tentasse pegar ele Eu acho que ele Que pegava o pardal E o bicho era grande Ela ligou para mim Estava indo para casa Ela falou assim Amor Tem um bicho aqui Assim Eu falei Ah pega ele Pelo cabo Ele não vai pular Ele não voa A não ser que você Tente pegar ele E vai voar Se voar Vura para cima de você Você fica ligeiro E ele tem umas garras Aí que ele dá pancada Assim tipo karatê Você fica tranquila Fica ligeiro Aí o que acontece Ela pegou ele Pelo cabo da vassoura Colocou lá no pé De samambaia E esse louva a Deus Você sabe como Que ele faz Para se defender Levanta os bracinhos Louva a Deus Olha o nome Do 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 bichinho Louva a Deus Você chega perto dele Quando ele se sente ameaçado O que ele faz Vai para a internet Para você perguntar Para o Google Doutor Google Ensina isso Quer dizer Quando ele se sente ameaçado O que o louva a Deus faz Levanta o bracinho Quando nós somos ameaçados O que a gente faz Aponta o dedo Fecha a mão Qual que é Qual que é a nossa ação Deus nessa noite Está dando alguma direção Para nós aqui Que no momento de luta Nós devemos levantar a mão O Senhor E falar Senhor estou aqui Olha eu Olha eu Quando alguém está perdido Em algum lugar E ele quer chamar a atenção De alguém O que ele faz É o que nós temos Que fazer com Deus E era justamente isso Que Moisés estava fazendo ali Chamando a atenção de Deus Olhando para Deus Ele estava com uma ferramenta Chamada o bordão Não sei se você Se atentou Mas o bordão Ele era utilizado Lembra quando ele foi Libertar o povo Que ele jogou o bordão No chão E aquele bordão Virou uma cobra Depois ele pegou a cobra Para o rabo E virou o bordão de novo Aquele mesmo Que ele levantou Para passar pelo Mar vermelho Era uma ferramenta Que representava A presença de Deus O Espírito Santo Naquele tempo Não habitava Nas pessoas Mas estava Sobre a terra A terra Estava sem forma E vazia O Espírito de Deus Pairava Sobre a face do abismo O Espírito Santo Estava aqui Só não habitava Na pessoa E hoje Nós não precisamos De uma vara De um objeto De algo assim Por quê? Porque Deus Não quer estar Naquela vara mais Onde Ele está agora? Aqui dentro de nós E quando nós Levantamos a mão É como se o próprio Deus Estivesse levantando a mão Porque Ele está dentro de nós E o interessante disso Que Deus sabe Da nossa necessidade Ele sabe aquilo Que nós às vezes Nem passamos para a pessoa Sabe quando tem aquela oração Aquele culto assim E você de repente Vem uma palavra E cresce uma bola aqui Que você não consegue chorar Você não consegue falar Você não consegue fazer nada Eu não sei se isso Só aconteceu comigo Você com aquele nó assim Né? Parece que está entupido É Deus falando assim Olha Não fala nada agora Eu preciso agir Fala comigo Eu estou dentro de você Eu sei o que você quer E tudo isso Eu já disse um outro dia Mas muitas vezes A gente contamos A nossa história de vida Com detalhes Para uma pessoa Que às vezes Não pode nos ajudar Em nada E não fazemos Esse mesmo ato Contando tudo Com detalhe Para Deus Que já sabe A nossa história E quer nos ajudar Sabe E Deus ministrou No meu coração Que muitas vezes A gente acaba confiando Mais em pessoas Do que no próprio Deus Será que isso já não aconteceu Comigo? Será que isso já não aconteceu Com você? De falar assim Miga Miga Eu preciso te falar Miga Né? Não é nem amiga É miga Miga Migo Colega Eu preciso te falar Um negócio Mas eu não vou te falar Para você comunicar Não É só para nós orar A língua Desse tamanho Deus Essa noite Quer nos A perceber Que Eu não preciso De nada Eu já tenho tudo Eu sou o templo De Deus Eu sou a igreja Eu sou a morada Do Espírito Santo O Senhor me escolheu Para habitar Dentro de mim Olha que privilégio Que eu e você Nós temos E quando levantamos A nossa mão A mão de Deus Também se levanta Oração por imposição De mãos É Deus Colocando a mão É Deus Agindo E nesta noite Talvez Alguém Não sabia Como agir Diante de um problema Aqui E Deus nesta noite Está falando assim Olha Senta Levanta as mãos Que eu estou dentro de você E estou ouvindo O seu grito No silêncio Porque muitas vezes A gente não consegue orar Mas dentro de nós Está gritando Se pudesse abrir a boca E gritar Ia deixar o mundo Todo surdo Por causa das batalhas E o Senhor intercede O Senhor faz Nós muitas vezes Meu irmão A gente tem que tomar cuidado Porque Nós não vivemos isolado Nós precisamos de um Ur Nós precisamos de um Arão Quem é Ur? Ur é um amigo Quem é Arão? Arão é irmão de Moisés Ah, eu não se dou bem Com a minha família E se de repente Você precisar de um Arão? Eu não tenho amigo E se você precisar de um Ur? Nós vamos precisar das outras pessoas E nossa Deus ministrou agora no meu coração Eu vou compartilhar com você Quando Deus permite Nós vivermos em sociedade Deus está nos ensinando A como viver com outras pessoas Como nós devemos ser usados por Deus Às vezes você fala assim Você já usou essa frase? Quanto mais eu rezo Mais a assombração aparece Você já falou isso? Eu já Aí eu falei Deus, como que isso? Quanto mais eu vou na igreja? Quanto mais Quanto mais eu faço isso Mais aparece Ele falou Sabe o que Deus falou para mim? Está Ó a ticotada É porque eu estou em você E eu vim para os perdidos E não para os sãos Deus quer me usar E Ele não vai usar Para abençoar Alguém que já é abençoado Que não tem problema Ele quer me usar Onde não tem luz Ele quer me usar Onde as pessoas não tem esperança Eu preciso levar esperança Para esse lugar Eu preciso levar fé Eu preciso levar motivação Para as pessoas Então nessa noite Não desista Deus está em você Levante a tua mão Que você vai tocar o céu Deus vai nos levar Nesse lugar Mas não vai levar Para nos derrotar Mas vai levar Para nós sermos exemplo Sabe Na Bíblia Você não consegue ver Ninguém que teve Um curso teológico Ou um curso de missionário Para depois sair São pessoas Que estavam disponíveis Pessoas que tiveram Encontro com Jesus Mesmo não vendo Jesus Fisicamente Como os apóstolos Mas aceitaram Receberam Jesus Porque alguém lhe falou De Jesus Nessa noite Deus está te escolhendo Para que As batalhas Que talvez Não seja contra Os amalequitas Mas que seja Contra qualquer problema Que você tem Hoje Tem alguém Que vai estar orando Por você Um vai estar orando Pelo outro Para que Da mesma forma Que Josué Obteve a vitória Olha no versículo Último versículo Eles ficaram lá em cima Levantando a mão Um do outro E o versículo 13 E o versículo 13 E Josué Destruiu Acabou com Todo o exército De Amaleque E também O seu povo E foi a fio de espada Sabe A gente percebe Que Nesse momento A gente precisa Estar ligado A uma igreja Porque Quando Josué Estava lutando Ele estava tendo Uma cobertura Espiritual Enquanto o pastor Moisés Orava por ele Intercediu a Deus Por ele Ele tinha vitória Mas quando Moisés Não conseguia Agir Em favor dele Ele era derrotado E o que Que precisa Como todos nós Não só o pastor Mas todos nós Precisamos de pessoas Que nos ajudem E que Deus Coloque sempre No teu caminho Pessoas que te ajudem Mas coloque também Pessoas no teu caminho Para que você possa ajudar Você pode ser o Moisés Precisando de ajuda Mas daqui a pouco Você pode ser o Ur Você pode ser Um Arão Que você está em condições De ajudar alguém E ajude Porque Deus vai te usar Para isso Não importa a luta A luta aqui Era de morte Mas às vezes A nossa luta Não é de morte Mas é algo Que Deus está permitindo Para nos fortalecer A morte de cruz Não parou Jesus Pelo contrário Deu a ele a vitória Até sobre a morte As lutas que nos vêm Não é para nos derrotar Mas é para Nós vencermos ela Não virá Sobre ti Tentação acima Do que pode suportar Mas virá um escape Deus dá uma saída Deus faz alguma coisa Até o nosso próprio corpo Ele desliga Uma batida de carro Um tiro Um corte de faca Coisa profunda Não dói Só queima A pessoa Quando cai de algum lugar Ou sofre um acidente O corpo desliga A corda é depois Que está em outra condição Mas ali ele desliga Não sente dor Não sente nada O próprio Deus Nos fez esse sistema De segurança Eu vejo o testemunho Das pessoas Ai uma bala perdida Não foi bala perdida Porque você achou ele Não era bala perdida Se fosse bala perdida Não acertava ninguém Mas era uma bala perdida Acertou alguém Por que aconteceu? Como você sentiu? Ah não sei Eu estava andando Senti queimar a perna Aí fui ver Tinha tomado um tiro Só queimou a perna Só queimou o lugar Deus então De certa maneira Ele também dá um escape Ele ameniza a situação O que eu entendo com isso? Que o Espírito Santo Ele também nos ameniza o problema Ele nos dá a condição De pararmos Pensarmos Analisarmos Para depois agir Quem age Sem pensar Concentra suas dívidas No SPC e Serasa Mas quem faz conta A Bíblia diz Quem entraria Para uma construção Algo tão grande Que não fizesse Os seus cálculos antes Para ver se o dinheiro Vai dar A Bíblia fala desse jeito Você acredita nisso? Outro dia eu estava falando Aí o dinheiro não vai dar Aí fui procurando a Bíblia Fiquei quietinho Levei uma lapada Gente Deus falando para mim Você não calculou não? Você não pensou antes? Hã? Agora fica reclamando Você que não pensou Deus nos dá todo o direcionamento E aqui Deus concedeu vitória Eu não sei contra o que você está lutando Mas nessa noite Você vai se levantar Contra isso Mas usando as mãos de Deus Não importa o que é Olha Aqui a palavra de Deus diz Que o exército De Amalek Veio em cima dele Talvez está acontecendo com você Problema que você não esperava E não quer Mas veio em cima de você E esse problema nessa noite De acordo com a palavra Ele vai ser destruído Ele não vai mais tocar você Ele não vai mais te importunar Mas para isso Vamos nos ajudar Vamos orar um pelos outros E fazer a nossa parte também Porque não adiantava Somente Moisés Orar Josué também tinha que lutar Deus era com eles? Era Mas ele tinha que lutar Então a gente percebe aqui Que Deus não dá nada De mão beijada para ninguém Deus prometeu a terra Mas falou para o povo assim Marcha Caminha E às vezes nós ficamos em casa Por quê? Por quê? Porque você não foi atrás Minha filha Meu filho Sai do teu comodismo Às vezes Deus quer que saia da gente Saia do lugar Ele põe um problema grande E fala assim Agora eu tenho que ir É isso mesmo que eu quero Vai que eu vou estender a ponte sobre você Eu vou abrir o caminho para você Mas sai do teu lugar Marcha Uma pergunta Você acha que Jesus Para salvar todos nós Ele já não sabia Quem é que ia ser salvo Você acha que ele tinha que vir na terra Para morrer por mim e por você? Você acha que Jesus Não precisava morrer na cruz? Você acha que Jesus Sendo o rei Precisava sofrer o que sofreu? Mas ele foi um exemplo Que sem luta Não tem vitória Quem desanima É derrotado Perdeu E nessa noite Eu quero dizer para você Que talvez você está pensando Ah o pastor não sabe O tamanho da minha luta Eu quero dizer para você Maior é Deus Do que a sua luta Maior é o Senhor Do que o problema Que você está vivendo Sabe qual é o que acontece? É que as vezes A gente fica olhando para o problema E não vê outra coisa Tira os olhos do problema E olha para Jesus Você vai andar por sobre as águas Você vai andar Por sobre o problema Pedro chegou até Jesus Mas ele foi muito longe Quando ele estava olhando para Jesus E que nós peguemos esses exemplos E venhamos imitar Os homens de fé Imitar a fé desses homens Porque a fé desses homens Não estava depositada em outro Se não em Deus E eu te convoco nessa noite Para nós estarmos Nos colocando de joelho Orando a Deus E falando Deus Que o exército Aquilo que está se levantando Contra a minha vida Nesta noite Está derrotado Em nome de Jesus Nós vamos tocar Deus através da nossa fé Não é fisicamente Mas é espiritualmente A uma entrega A uma legalidade De confiança Para que o Senhor Possa vir E nos ajudar A vencer o problema Sabe por que Deus não vai tirar O problema da gente Mas vai fazer a gente Vencer o problema Porque o nome dele Precisa ser glorificado Ele não vai dar nada De graça Ele vai colocar você Na fornalha E vai falar assim Olha Te espero lá dentro Você tem fé para entrar Vou estar lá te esperando Ah vai te jogar Na cova dos leões Eu estou lá dentro Te esperando Por que? Porque quando a gente Sai do problema A gente vai falar assim Olha Não fui eu que venci Foi Deus que me deu a vitória E é isso que Deus Quer de nós Sabe que as vezes A benção não acontece Porque a gente Quer vencer com o nosso braço Com a nossa força E olha Não vai acontecer Meu irmão e minha irmã Para Não lutem vão Não gastem energia Mas precisamos ajudar um outro E nessa noite Nós vamos orar Um pelos outros Amém Amém